Cavaco Silva apelou à coesão de todos os partidos para cumprir as metas exigidas pela Troika, mas em vez disso conseguiu acentuar a clivagem entre a oposição e a maioria de coligação PST e CDS. O discurso pela positiva colheu elogios da direita parlamentar, mas PCP e Bloco de Esquerda acusaram Cavaco Silva de se esquecer da difícil situação económica do país. O Partido Socialista lembrou ainda que há um ano o chefe de Estado tinha criticado duramente o governo, então liderado por José Sócrates. Nós entendemos bem a mensagem do seu Presidente da República que este não é um tempo para as secarelas partidárias, mas deixámos bem claro no nosso discurso que este é um tempo para as opções políticas e de facto há opções políticas muito diferentes entre a maioria que nos governa e o Partido Socialista. E tenho pena que o facto de ter feito este discurso, que é muito positivo, não tenha dado tempo ao seu Presidente para fazer também a análise sobre aquilo que este governo tem vindo a fazer de muito negativo em termos de crescimento e emprego. Creio que o Presidente da República deveria situar-se na realidade que vivemos, olhar para o país passado um ano da aplicação desse Pacto de Agressão e colocar aos portugueses a necessidade de facto de um novo rumo, de uma alternativa, porque este caminho já está aprovado, leva-nos ao fundamento. O Presidente da República limitou-se a falar, enfim, de um esforço promocional que é meritório deste ou daqui a pequeno sucesso, mas fugiu às grandes questões nacionais. Quem está pobre, quem paga mais pela eletricidade, ou pelo gás, ou pelos transportes, ou pela saúde, ou pela educação, todos esses sabem que os sacrifícios são insuportáveis. E é por isso mesmo que o discurso sobre a imagem de Portugal no estrangeiro pode ser certamente simpática. Mas hoje Portugal tem uma troika instalada entre nós, que decide sobre os impostos, que decide sobre o salário, que decide sobre o corte das pensões, que decide sobre todos os sacrifícios. E é por isso que é tão surpreendente que o Presidente não se tenha lembrado do que disse há um ano atrás. Mas foi muito claro ao tentar concentrar a sua intervenção hoje no objetivo de mostrar ao mundo e projetar no mundo uma imagem positiva de Portugal, daquilo que nós somos capazes de realizar. Já somos capazes hoje, que fomos capazes no passado e que seremos também capazes no futuro. Foi um discurso mobilizador no sentido de, por um lado, realçar a necessidade de coesão interna e, ao mesmo tempo, que dessa coesão interna possa resultar maior credibilidade externa. E com essa credibilidade externa, com esse esforço de todos, apostando em setores, como sempre sendo fundamentais, como os setores produtivos, como o turismo, como as exportações, poderemos em conjunto, e só nesse esforço que deve ser coletivo e deve ser conjunto, ultrapassar este momento difícil e de grandes dificuldades. A sessão comemorativa do 25 de abril na Assembleia da República ficou ainda marcada pelas ausências dos históricos socialistas Mário Soares e Manuel Alegre. A sessão comemorativa do 25 de abril na Assembleia da República,